Com a chegada do Dia dos Pais, o comércio bragantino já começa a sentir a busca do consumidor pelos presentes. Tida como uma das melhores datas para o lucro, o Sindicato do Comércio espera que as vendas neste ano subam em até 20%. O Dia dos Pais está chegando e os comerciantes comemoram. As vendas devem subir pelo menos em 20% em Bragança Paulista. Depois do Natal, o Dia dos Pais é uma das principais datas aqui para o comércio. Uma pesquisa feita em todo o Brasil mostra que 60% dos varejistas esperam aumentar as vendas deste ano em relação ao ano passado. Com a economia aquecida, as vendas nas datas comemorativas estão superando as expectativas. O comércio está mais forte, mais crescido do que foi nos anos anteriores. A gente percebe uma disponibilidade de gasto de compra por parte do cliente em todas as épocas. E é evidente que nessas épocas, essas datas mais marcantes, Dia das Mães, Dia dos Namorados e agora Dia dos Pais, logo mais vem Dia das Crianças e depois vem Natal também, né? Então em todas essas épocas a gente percebe que há um crescimento. Para esse proprietário de loja masculina, o Dia dos Pais é uma data em que as vendas sobem consideravelmente frente aos demais meses. O Dia dos Pais sempre aumenta muito a venda. A escolha do presente do papai fica mais fácil, quando as lojas especializadas em roupas masculinas oferecem variedade de produtos. Eu tenho conversado com amigos que trabalham mais na linha masculina, com roupas para homem mesmo, camisas, ternos, etc. E eles estão esperando um aumento de aproximadamente 20% mais do que do ano passado. Com certeza, mês de agosto é um dos melhores, é o melhor mês, tirando o Natal, é o melhor mês de venda. Muitos são os atrativos para instigar o consumo, com sorteios de brindes, vitrines e propagandas. E agora para o Dia dos Pais, nós vamos ter um sorteio de dois GPS para dois pais e mais uma viagem para Caldas Novas, com cinco dias e quatro noites lá em Caldas Novas, indo e voltando de avião. O intuito é exclusivamente este, aquecer cada vez mais o comércio de Baragas São Paulista. Confira agora as manchetes que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta terça-feira. G1, Banco Central dos Estados Unidos mantém juros e diz que riscos para a economia aumentaram. O UOL, desvio de recursos no Ministério do Turismo pode chegar a 4 milhões de reais, diz procurador. Terra, Fed mantém juros e diz que taxa deve ficar baixa até 2013. Folha.com, procurador estima que desvio no turismo pode chegar a 4 milhões de reais. JB Online, ninguém sabe de nada, diz líder do PMDB sobre denúncias. Estadão, Banco Central americano, mantém juros. A rodovia Capitão Barduíno, rota de acesso a bairros populosos de Bragança e ao Circuito das Águas, vai passar por reformas que visam a melhoria do trânsito. O repórter Fábio Silvério é quem traz os detalhes. Em reunião com autoridades de Bragança Paulista, o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagens, Clodoaldo Pellicione, se comprometeu em realizar as melhorias garantindo a segurança no tráfego. A rodovia que liga Bragança Paulista ao socorro também é conhecida como Avenida Dr. Plínio Salgado e está em estudo a contratação de empresa para sua obra. O projeto prevê a duplicação dos trechos entre o quilômetro 96 ao 100, construção da terceira faixa em 20 quilômetros e outras melhorias. Moradores da região reclamam da falta de dispositivos de segurança, fator que acaba provocando o alto número de acidentes. Voltamos aos estúdios. E depois do intervalo, tem as informações sobre a suspensão da licitação para as obras de restauro do antigo Teatro Carlos Gomes. E ainda... O posto de atendimento ao trabalhador de Bragança Paulista já está funcionando em novo local. E você confere como ficou as instalações do sistema, responsável por atender mais de 2 mil trabalhadores por mês, em instantes. E aí E aí